Bom dia, o Willian me chamou ontem a atenção, uma pergunta que fizeram ao Mancini, e ele meio que concordou com isso, falou sobre a questão de, quando ele tira algumas peças do time, o time ele meio que desanda, e Mancini falou, poxa a gente andou bem durante 70 minutos, depois tiramos o Aderlan, as coisas não daram tão bem, os outros 70 minutos não foram muito bons. Eu vou te fazer uma pergunta que é meio uma provocação também, você acha que o Vitória tem uma certa dificuldade nessa troca de peças, não exatamente entrosamento, mas o encaixe quando outros jogadores estão no grupo não conseguir exatamente o encaixe perfeito para que a equipe continue andando, você acha isso ou não? Primeiramente, bom dia. Ah Eduardo, agora quando você perde partidas, vai ter várias perguntas, né, se tivesse esse jogador, se tivesse aquele, se esse tivesse entrado aqui, o jogador que entrou não conseguiu responder a alturas. Como eu falo, nesse momento agora a gente tem que falar o mínimo possível, trabalhar mais, né, é isso que a gente vai sair dessa situação. É um início de campeonato, onde a gente não queria estar onde estamos, mas como eu falo, o que passou não tem como voltar atrás. Então a gente tem que pensar nessa quinta-feira num jogo da nossa vida, né, onde é uma classificação da Copa do Brasil, onde vale uma vaga nas quartas de final para nós. Então é minimizar os erros, né, eu acho que a gente tem que parar de errar, né, a gente tem tomado muitos gols, como a gente conversou, é minimizar nos treinamentos, treinar mais, intensificar mais nos treinamentos, quietinho, né, que os resultados vão aparecer. Minimizar gols depende, obviamente, do treinamento, e vocês treinam muito, porque a gente vê isso, mas ontem, apesar dos treinamentos, o próprio Alisson falou, poxa, a gente treina muito bola parada, a gente não devia ter tomado um gol daquele jeito. A postura de vocês agora, nesse momento, é um pouco disso, de, olha, a gente não pode errar o que a gente treina. Essa cobrança interna, você acha que é essencial nesse momento? Claro, tem que ter essa cobrança de nós jogadores, de jogadores para jogadores, né, não adianta a gente falar que o Mancini tem que fazer isso aí. O Mancini é um cara responsável e tem outras coisas para ele cuidar, né, ele dirige o time, mas ele não pode entrar em campo, né, somos nós jogadores que executamos, então a gente, às vezes, tem que cobrar um pouco mais do companheiro, posicionar melhor o companheiro para esses erros não acontecerem, né, porque sabemos que no Campeonato Brasileiro, qualquer momento que você desliga, você acaba sendo surpreendido. Então, como eu falo, daqui para frente, está mais concentrado, né, está mais ligado na partida, porque a gente vinha fazendo um grande jogo, vinha controlando o Fluminense, né, o Fluminense tinha mais posse de bola, mas não agredia o Vitória, né. Então, no momento, a gente desliga e acaba tomando dois gols. Então, é, começar a ter esse equilíbrio, começar a ter aquele equilíbrio e voltar a ter aquela defesa sólida que nós tínhamos ano passado, quando o Mancini chegou, para a gente começar a ter êxito e a vencer os jogos. William, sobre o jogo contra o Corinthians, como é que você imagina esse jogo? Vai ser como lá, aqui no jogo de ida, com o Vitória esperando mais o Corinthians, como é que você imagina a partida desse jogo, quinta-feira? Jogo da nossa vida, né, um time que também está pressionado, vem do empate com o Ceará em casa. Há quatro partidas, não vence, né, então é uma equipe que vai tentar nos encurralar. Ir para lá, fazendo o nosso dever, tentando segurar o Corinthians nos seus 15, 20 minutos, que eles colocam muita pressão no início da partida, uma torcida que empurra muito a sua equipe. E, como eu falo, a gente vai ter oportunidades, ficar fechadinho, ficar bem postado, como a gente venceu eles ano passado, que nos contra-ataques a gente vai ter oportunidades, né. A gente teve, e eu acompanhei ontem o jogo do Corinthians com o Ceará, vi que eles deixam um pouco de espaço também, mas é uma grande equipe, a gente tem que estar ligado, é um estádio onde vai estar lotado, né, e nesse momento o seu coração, a sua alma que vai fazer a diferença, a gente colocar o nosso coração lá dentro, para a gente sair com essa classificação. E ontem, vocês tiveram a parte da torcida contra também, né, o que influencia o Mancini falou na entrevista que, pô, isso abala de alguma forma o jogador, por mais que ele esteja jogando bem e se esforçando, isso abala de alguma forma. Até que ponto você acha que a torcida, neste momento, neste campeonato, é uma pressão necessária, que pode ajudar, você acha que não? É uma pressão que, neste momento, talvez seja um pouco acima, além da conta. É complicado, né, Eduardo, você perde jogos em casa, o torcedor vai cobrar mesmo e está no seu direito de cobrar, né, eu acho que o futebol é normal, quando você ganha, você é o melhor, quando você perde, você é o pior, isso no Brasil, isso é tudo normal, né, então a gente tem que começar a vencer jogos, ficar equilibrado, o torcedor sabe que a gente não começou bem o campeonato, nós sabemos, nós jogadores temos essa consciência, então é começar a vencer jogos, cara, é isso que eu falo, futebol é simples, quando você ganha, vão te aplaudir, quando você perde, vão te vaiar, então é, futebol a gente está cansado de ver isso aí, é um grupo de qualidade, como eu falo, é confiar nesses jogadores que estão aqui, é o início de campeonato, como eu falo, a gente tem que pensar positivo, porque daqui a pouco a gente começa a ganhar jogos aí e todo mundo vai ser bom de novo. Não vou dizer o emocional no campeonato, mas eu acho que quando a gente toma aquele gol de empate do Fluminense, a gente acaba meio que desligando depois, né, a gente acaba tomando um gol depois, numa bola parada, onde o Eduardo acabou de falar que a gente treina muito, a gente intensifica muitos treinamentos com o Mancini, então a gente não pode tomar gols aonde a gente treina, aonde a gente está ligado e concentrado, né, então é claro que você fica, depois que você toma um gol de bola parada, é complicado, hoje em dia se tem um gol que te deixa desequilibrado dentro do campo, é um gol de bola parada, cara, né, bola parada hoje te tira a concentração totalmente, mas como eu falo, a gente tem um jogo importantíssimo agora nessa quinta-feira, contra um dos melhores times do Brasil e eu tenho certeza que a gente vai para lá e vai sair com essa classificação. Ontem no gol do Neilton, eu lembro que enquanto todo mundo estava indo comemorar com o Neilton, você virou para o Mancini e chamou os jogadores para falarem com ele, você acha que o Mancini nesse momento de alguma forma, os canhões, digamos assim, apontam para ele quando o time não está indo bem e ele falou ontem que eu assumo a responsabilidade quando o time não está bem, você acha que ele acaba sofrendo um pouco na posição que ele está e quando eu falo isso, eu falo em coisas extremas, como por exemplo, perder o carro, você acha que isso aponta para ele as críticas nesse momento e por isso a tua aposta virar para ele tentar falar com ele? Eu vou fazer um gol porque é um cara querido por nós, é um cara que tem a nossa confiança e já vou te falar, não adianta apontar canhões para o Mancini, não adianta daqui a pouco trocar treinador. Se tem um cara hoje que entende aqui do Vitória e sabe tudo do Vitória é o Mancini, então não adianta a diretoria ficar pensando daqui a pouco em trocar treinador, porque não vai adiantar. Se tem um cara que conhece e sabe do Esporte Clube Vitória é Wagner Mancini. Um cara que conhece tudo de futebol, sabe tudo aqui dentro, então não adianta a gente ficar escutando coisas aí fora, vamos trocar o treinador, daqui a pouco troca treinador, vai jogador embora. Como eu falo, o mesmo grupo do ano passado que falavam que não prestavam, ficou na primeira divisão. Então hoje é fácil falar que ninguém presta, que ninguém está jogando nada. Como eu falo, agora é falar o mínimo possível, trabalhar mais e começar a vencer jogos. Isso aí a gente vai começar a ser falado de novo. Vigora meu amor! Vigora meu amor! Vigora meu amor! Vigora meu amor! Tchau, tchau.